Você está brincando? Bom, em primeiro lugar você vai precisar entrar no seu Battlelog pelo PC, não funciona pelo videogame, nem pelo aplicativo, você vai em placar ou ranking, desce e vai clicar nessa caveirinha escondida aqui embaixo, aqui embaixo do último placar. Se você já fez a fase 1, vai aparecer aqui ó, completado, aqui ó, Assignment Locked Completed. Bom, se você não fez ainda, você vai precisar digitar esta palavra aqui ó, BumpInternite para liberar a primeira fase, lembrando que precisa ser Premium, né? De qualquer jeito, você vai precisar fazer a segunda fase, bom, como eu já ativei, vocês não vão conseguir ver aí, mas no caso eu ia pedir para eu digitar um password que seria da segunda fase, esse password é Epic Dreams World, ou melhor, deixa eu ver se dá para dar um Enter aqui, bom, não vai dar, mas de qualquer jeito, ia pedir para você digitar o password, você ia digitar Epic Dream Words, com S no final de Words. E se você desce um Enter, ia aparecer a segunda fase para você completar. Bom, para você ver o status e o que precisa para completar a segunda fase, você vai nos seus Assignments, desce a tela até Gold Assignments, clica em Programa Phantom, na verdade, Serial Training, você vai precisar fazer 200 kills com pistola, 20 kills com Jet e 2 Ribbons de Shotgun no mesmo Round, é claro que 200 kills com pistola pode ser em Round separado, em partida separada, e aí você libera essa camuflagem que é a Phantom. Bom, agora eu vou explicar para vocês por que Epic Dream Words, apesar de ser uma palavra sem noção, na minha opinião, né, é o que eles usaram. Bom, se você joga Domination no mapa Lost Islands do Nova Strike, você vai perceber que tem um armário fechado com esse nome aqui, KevinSimpson1942, até aí você não consegue deduzir nada, mas se você digita no Google esse nome, ou melhor, se você entra no site com esse nome, você tem que deduzir que é .com também, você vai achar essa imagem aqui e esse áudio de fundo com um som meio, bom, diferente. Nessa imagem, se você olha a source dela, você vai descobrir o áudio e se você salvar esse áudio. Eu sei que é complicado, galera, mas fazer o quê? Bom, eu já salvei aqui, como vocês podem ver. Você salvou o áudio que estava na imagem. Se você tiver algum problema de editar música, abre esse áudio que você acabou de baixar e pede para ver em espectrograma. É só você clicar aqui nessa setinha no Audacity, no seu programa não sei como é, e clica em espectrograma, e aí você vai fazer o seguinte, aqui que tem uma onda a mais, você vai dar um zoom, e olha só o que tem aqui, uma palavra escondida, a palavra EPIC, que é a primeira do Easter Egg. Bom, é bem claro que tem uma palavra aqui, dá para ver o E, P, I, C, apesar de ter um borrão aqui, que parece um H, você consegue ver claramente que está escrito EPIC aqui. Bom, essa foi a primeira palavra, para mim é mais difícil. Tá, agora eu vou fechar aqui e vou mostrar de onde surgiu o Dream. Bom, se você prestou atenção na imagem, que seria essa daqui, você vai ver nela várias coisas diferentes. Bom, começando com o D, olhando você não vai deduzir, mas se você der um zoom nela e vir aqui no cantinho, você vai ver uma garrafa de água com o número 500. Para quem não sabe, o número 500 em algoritmos romanos é a letra D, aí surge o D de Dream. Bom, achou a primeira letra, agora a gente vai achar a segunda. A segunda seria o R. Nessa porta aqui, dá um zoom, pode dar mais zoom, mais, e olha bem aqui nesse cantinho, ponto traz ponto. O que usa ponto traz ponto? Bom, seria o código Morse, nesse caso. Se você vem aqui no site do Wikipédia, você vai achar uma lista, ponto traz ponto. Já foi o D e o R. Beleza, agora vai o E. Bom, o E é um pouco mais difícil. Você vai vir aqui, tem uma nota aqui, um post-it com um M e uma seta. Bom, até aí você não consegue pensar em nada. Mas, e se você procurar no Word, o que significa isso? Existe uma fonte que eles estão falando ultimamente, que tem mensagens ocultas nela, umas coisas assim de louco, e se chama Wing Jinx, alguma coisa assim. Se você digitar a letra E e mudar a fonte para Wing Jinx, não sei pronunciar, como vocês podem perceber, vocês vão perceber que ela forma exatamente o que a gente estava procurando. Ah, que legal, eu não tenho essa fonte no meu PC. Vamos lá, deixa eu pensar galera, aqui, Wing Jinx, não Web Jinx, bom, eu tenho ela sim. M, o que temos ali é um... M, exatamente como... Bom, até aí a gente já formou Dreams, esquece isso, esquece... Dreams. Quer dizer, a gente formou o D, R e o E. D, romano, o R foi do código Morse e o E foi dessa fonte que eu te falei. Tá, agora a gente precisa formar o A. Bom, galera, o A, ele está escondido... Mentira, ele não está escondido. Olha para essa imagem, achou? Aqui ó, pega a primeira barra de madeira, sobe, desce aqui e aqui. Isso é um A meio itálico, sei lá, está meio invertido. Tem um, sei lá, um isopor, uma cartolina aqui. Bom, mas claramente dá para ver que é um A. Beleza, já formou. D, R, E, A. E o M? Onde está o M? Se você der um zoom bem no meio da imagem, você vai achar aqui uma runa nórdica, também conhecida como alfabeto viking, o que seria um V com um tracinho. Se você vir aqui no Wikipédia, ou melhor, nesse site aleatório aqui, ou no Google Images, você vai achar que a letra M é exatamente o que a gente está procurando. Bom, formamos Dream. Bem simples, na verdade, ué. Bom, falta Words. Da onde a gente tira Words? Esse cara tem uma conta no Betterlog. Se você for procurar por ele lá, você vai achar. E o que tem de mais nisso? Ele, durante semanas ou dias, não tenho certeza, foi mudando o seu emblema no Betterlog. Começou com esse daqui e foi até esse daqui. O primeiro parecia um mundo, com Saturno e Mercúrio, talvez, aparentemente. E aí depois ele foi incluindo. O que parecia uma lua, que seria o marrom, na realidade é um outro mundo. Aí você consegue deduzir, né, um mundo, dois, três, quatro, mundos, words. Ridículo, mas, aparentemente, é isso mesmo. E se você digitar o nick dele aqui, você vai saber do que eu estou falando. Ó, o emblema dele, vários mundos. Essa imagem eu achei no perfil dele, ou melhor, é, exatamente, no perfil dele. Aqui ele fala uma frase bem sem noção aqui, beleza. E se você for no perfil dele, aqui está o emblema dele com words. Aí surge Epic Dreams Words. Sem um S no Dream, falei errado. Mas, enfim, é isso mesmo, galera. Já foi longe demais essa explicação de tutorial. Mal confuso, também achei. Mas, fazer o quê? Tenho louco pra tudo. Espero que vocês não tenham ficado entediados, porque eu fiquei pra caralho. Mas, espero que vocês consigam a fase 2 do programa Phantom. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.